Bom, a Caixa Econômica Federal diz ter alcançado um bilhão de reais em dívidas negociadas com 50 mil clientes pelo programa Desenrola Brasil, criado pelo governo federal como forma de limpar o nome e recuperar o acesso a crédito, sobretudo de brasileiros de baixa e média renda. E sobre o nome limpo e a importância da educação financeira no dia a dia, que a gente conversa a partir de agora com o consultor de negócios do Cicred, Erli Bandeira. Erli, bom dia, bem-vindo à Bande News FM. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Cláudia. Muito obrigado. Aproveitar que estou aqui e agradecer o convite. Então, vamos falar um pouco sobre o endividamento do brasileiro e como a gente melhorar as questões de finanças pessoais. Você ter um nome sujo hoje em dia não lhe prejudica apenas na hora de comprar alguma coisa a crédito, mas tem outros complicadores aí que a gente precisa deixar bem claro para o nosso ouvinte, né, Erli? Exatamente. Hoje, um dos principais fatores do endividamento, principalmente comportamentais das pessoas, não são os financeiros na realidade, né? Se não conseguir comprar alguma coisa a crédito, não ter um financiamento disponível naquele momento, mas sim acaba carregando para dentro de casa, né? As pessoas, às vezes, o maior índice de ansiedade são para pessoas inadimplentes no país. Então, pessoas chegam a ficar doentes psicologicamente por conta de endividamento financeiro no mercado. Realmente é uma dor de cabeça terrível. Muita gente sem dormir por aí por conta disso. Você fica angustiado porque está devendo e fica nervoso porque as pessoas ficam lhe cobrando, né? Exatamente. Como é que se faz para tentar sair dessa situação? Então, o nome limpo é muito importante, né? A nossa saúde financeira é muito importante e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês algumas estratégias que a gente pode utilizar para estar limpando o nome e de uma forma mais consciente que é pouco divulgada no mercado ainda hoje em dia, né? Então, primeiro ponto, acho que esse é crucial, que é o planejamento financeiro, né? Então, é muito importante que a gente tenha um planejamento financeiro, um plano financeiro mensal para que a gente consiga entender onde está nosso dinheiro e para onde é que ele está indo, né? Segundo ponto. Esse planejamento financeiro, bota tudo no papel, né? Bota tudo no papel, uma planilha. Hoje, existem também muitos aplicativos que facilitam muito, até automatizam o serviço para você controlar e acompanhar seu dinheiro, né? Então, alguns aplicativos você consegue baixar até gratuito, você consegue linkar com sua conta do banco e que aquele acompanhamento não fique aquela coisa engessada, que eu tenho que chegar em casa, eu tenho que abrir o computador na planilha para colocar, não. Então, já tem algumas automatizadas, ele já tira o saldo da sua conta ali interligado com o aplicativo e já vai fazendo um balanço da utilização mensal do seu recurso, né? Então, outro ponto importante é o uso responsável do crédito, né? Então, hoje, cada dia mais, existem facilidades com a oferta do crédito. Então, hoje, é muito fácil eu abrir aqui meu aplicativo e, com dois minutos, eu fazer uma contratação do crédito. Então, muito importante para que a gente tenha em mente quando e como utilizar o crédito da melhor forma possível. O uso responsável, leia-se, não fazer dívida para pagar outra dívida. Exatamente. Até existe uma opção que é muito boa, que se você conseguir ter uma única operação de crédito para renegociar tudo que você tem no mercado e com a taxa mais reduzida. Então, isso é um meio interessante de você ajustar as suas finanças, né? Hoje, é muito utilizado, principalmente, quando a gente faz consultoria com planejamento financeiro pessoal e para empresas. Hoje, a gente, um meio de resolver parcialmente ali a questão financeira de uma empresa ou de uma pessoa é fazer um empréstimo único, concentrando em uma única parcela com a taxa de juros menor para que a gente consiga equilibrar as contas e, aí, fazer um planejamento melhor no médio e longo prazo com o restante do dinheiro. Outro ponto importante, você acabou de falar, que é evitar empréstimos desnecessários, né? Às vezes, tem muita gente hoje que acaba contratando empréstimos para comprar coisas materiais, né? Comprar celular, comprar moto e existem outros meios sem ser empréstimo que seriam mais interessantes para esses tipos de bens, né? Por exemplo, o cara comprar um celular, fazer empréstimo para comprar um celular, não tem sentido se as lojas oferecem 10, 12 vezes sem juros. Cara, aí tem, tem. Eu já vejo, já vi, acompanhei, eu já trabalhei como gerente de contas na ponta, dentro de agência, então, a gente, todos os dias, a gente vê muita gente para comprar televisão, um empréstimo para comprar celular, para comprar uma moto. Então, existem outros meios de financiamento, né? Como você disse, algumas lojas já fazem esse financiamento. Para a gente fazer aqui uma recomendação, né? É planejada, orientada para o nosso ouvinte. Para que se pede empréstimo? Em que situação se deve recorrer ao empréstimo? A ideia do empréstimo é, principalmente, quando você tem um sonho para realizar, ou você precisa fazer uma alavancagem nas suas finanças, naquele momento de sua vida, né? Por exemplo, eu tenho minha finança bem organizada, tenho meu dinheiro ali, minha reserva financeira, tenho a minha parte investida, mas eu preciso fazer um curso que me agregue mais renda mais na frente. Então, esse é um ponto que eu posso alavancar uma operação de crédito. Então, é meio que um investimento. É meio que um investimento. Você tem que pensar na parte do empréstimo sempre como investimento, de um negócio que vale trazer um retorno no médio e longo prazo. Que vale fazer ganhar mais dinheiro. Que vale fazer ganhar mais dinheiro, exatamente. E também numa situação de emergência, né? Às vezes a gente passa por situações emergenciais em casa, principalmente de saúde. E quão importante você ter o nome limpo para conseguir fazer uma operação de crédito, ou fazer um empréstimo, quando se precisa realmente. São nessas ocasiões que a gente mais sente falta de ter o nome limpo. Teve um problema, morreu um familiar, tem um problema de saúde, e você não pôde, você não conseguir arcar com aquilo tudo. Então, uma saída é você pegar uma operação de crédito em sua instituição financeira. Hoje em dia o Serasa tem um score, um placar. Para que é usado esse placar? Como é que as pessoas podem fazer para ter um score maior? Excelente pergunta. Para quem não sabe, hoje existe o aplicativo do Serasa, que é gratuito, então qualquer pessoa pode ir lá e se cadastrar pelo seu CPF e fazer o acompanhamento do seu score, né? O score nada mais é do que uma realidade financeira, do histórico financeiro daquela pessoa. Então, o Serasa pega todo o seu histórico financeiro, desde quando você iniciou, desde quando o sistema começou a funcionar até hoje, ele analisa todos os tipos de conta que você paga por lá. Tanto como bom pagador que você é, como dívidas em atraso, renegociações, operações que foram deixadas em prejuízo, são aquelas operações que você deixou, não pagou em algum determinado momento, não só de instituição financeira, mas de lojas, de financeiras. Então, se você deixou aquela dívida sem pagar, operador de celular, então tudo que ficou a mais de 180 dias sem pagamento, ele entra para prejuízo. Então, o Serasa consegue identificar isso lá. Isso, baixa o seu placar. Baixa o seu score lá. Também aquelas operações que o pessoal fala muito, ah, vou deixar os 5 anos que meu nome limpa, né? Então, depois desses 5 anos, realmente o nome limpa, por ser uma regra aqui nacional de regularização de CPFs, de CPFs, mas no Serasa e no seu score, ele vai permanecer lá até que você regularize. Outro ponto importante que o Serasa traz é a forma realmente de você ter as notificações de forma instantânea, né? Então, você consegue... Se atrasou uma conta e você não lembrou, o Serasa já diz, seu score pode mudar porque tem uma conta em atraso. Então, ele é meio que uma ferramenta de auxílio para o dia a dia do cidadão, principalmente para controle do seu score, né? Lembrando que, quanto maior, melhor. Então, ele vai de zero ali a mil. E hoje tem muita gente com um score muito bom, mas a gente tem um índice muito alto também de pessoas endividadas no país. Principalmente por conta do desemprego, alguns momentos de descontinuidade financeira que a gente passamos, assim, que nós passamos dentro do país. Isso ocasionou muito a questão de desemprego. Então, a questão do desemprego hoje é o maior nível de endividamento vem por conta do desemprego. Oi, Lee. E em que situações esse score é usado? Por exemplo, eu... Vamos dizer que eu tenho um score que não está bom. Em que situações eu vou ter prejuízo, eu vou ter dificuldade? Na hora de fazer qualquer tipo de financiamento ou solicitação, ele é um dos meios de análise do seu financeiro, do seu histórico financeiro. Ele não é o meio único que faz a avaliação disso. Então, cada instituição financeira tem um... Vamos dizer, um gerenciador de risco que ele consegue fazer uma análise financeira todo do seu histórico. Então, quando você tem um score muito bom, facilita muito o acesso ao crédito. Cartão de crédito, financiamento de veículo, financiamento de um imóvel. Então, tudo isso você precisa estar num patamar ali entre 600 a 1.000 pontos ali no score. Então, abaixo disso, geralmente vai uma pessoa que tem algum grau de inadimplência, tem alguma conta básica devedora e até mesmo quem está com o nome no Serasa acaba baixando ali, ficando abaixo dos 500 até 100, 200 pontos dentro do aplicativo. Nós estamos conversando com o Erli Bandeira. Ele é consultor de negócios do Sicred. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho. E eu queria saber um pouco a respeito do Sicred. O Sicred não é um banco especificamente, é uma cooperativa de crédito. E eu queria saber qual é a diferença e o que é o tal do cooperativismo de crédito que tanta gente fala e que está virando moda por aí. Mas eu respondo já, já, depois do intervalo. A gente está de volta conversando com o Erli Bandeira. Ele é consultor de negócios do Sicred. Deixou uma pergunta no bloco passado. O Sicred disse que não é um banco especificamente, é uma cooperativa de crédito. Então, a minha pergunta foi exatamente isso. O que é esse tal cooperativismo de crédito, esse crédito cooperativo? E como é que isso pode afetar e ajudar na nossa vida financeira, Erli? Bacana. Na nossa financeira e na região também, né? Eu vou te explicar, mostrando um pouco da diferença entre banco e cooperativo. Como é que funciona a cooperativa financeira de crédito. No banco, um dos principais fatores de resultado do banco, que a gente vê geralmente no começo de cada ano, né? O Itaú deixou 20 bilhões de resultado no final do ano. O Bradesco deixou mais 20 milhões. O Banco do Brasil, 5 bilhões. E todo esse recurso distribuído no final do ano pelos bancos são voltados para os acionistas, né? Para quem compra ações daquelas instituições financeiras. E no cooperativismo de crédito, no Sicred é diferente. Você, quando abre sua conta no Sicred, você se torna sócio da cooperativa. E todo o resultado produzido durante o ano, durante o exercício, é distribuído como sobra no ano seguinte. Então, se eu tenho uma conta, eu uso, tenho meu cartão de crédito, o seguro do meu carro é por lá, meu seguro de vida é por lá, minha previdência, meu cheque especial, meu financiamento do imóvel é tudo pelo Sicred. No final do exercício, todo o resultado que o Sicred deu naquele ano, no ano seguinte eu recebo de forma proporcional ao que eu utilizei. Então, quanto mais você utiliza um sistema cooperativo, mais participação no luxo você tem. Um exemplo bem claro, assim, vocês que têm conta em outras instituições, por exemplo, tudo que vocês deixam de tarifas, de cobrança de juros, de tarifas de cesta de serviço, anuidade de cartão, tudo que vocês deixam nas instituições, eles vão para o acionista. E quando você usa o Sicred, tudo que você utiliza dentro dele, ele é retornado para você, de acordo com o resultado de cada ano e de acordo com sua utilização também. Então, essa é a diferença. E outro ponto importante também, o Sicred tem 120 anos e quando você põe uma instituição cooperativa em determinada cidade, em determinado município, o que é que acontece? Quando você tem aquele dinheiro circulando dentro do sistema cooperativo naquela determinada região, existe um aumento da atividade econômica daquela região e todo o resultado financeiro, a ideia é que seja distribuída naquela comunidade. Então, hoje a gente fez isso muito forte no sul e no sudeste e no nordeste, de que é apenas o início do desenvolvimento do cooperativismo. Então, hoje já existem mais de 115 agências aqui no nordeste do Sicred e isso faz com que cada município, cada cidade se desenvolva onde tem uma cooperativa de crédito. Cláudio, tem uma pergunta, não tem Cláudio? O Weber mandou uma pergunta aqui sobre taxa de juros. Ele pergunta se é diferente o percentual de juros dobrado pelos bancos convencionais e pela cooperativa de crédito. Sim, pode ser diferente, principalmente porque a ideia de ter uma cooperativa e de você se tornar sócio é que você tenha acesso a recursos mais fáceis, de forma mais fácil e mais justa. Então, a ideia é que a taxa de juros no sistema cooperativo seja um pouco menor, mas lembrando que todos os juros que você paga na cooperativa, no final do ano, te retorna como participação no resultado. E no banco, todo juros que você paga vai direto para o acionista. Então, esses são pontos de esclarecimento para deixar claro para onde vai cada recurso de sua utilização. Qualquer pessoa pode ter uma conta em uma cooperativa de crédito? Sim, qualquer pessoa física ou jurídica que tem interesse pode abrir. Precisa ir na agência ou baixar o aplicativo? Pelo aplicativo você consegue fazer, já tem, abre a sua conta no aplicativo do Cicred, até pelo site também, pela página da web. E vocês conseguem fazer abertura de conta, tudo de forma automática por lá. Muito que bem, conversamos, portanto, com o Erli Bandeira. Ele é consultor de negócios do Cicred. Erli, obrigado pela entrevista. Erli, um abraço para você. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudia. E, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Já começando a semana com chave de ouro aqui. Verdade. Agradecer também a Nininha, que está aqui na nossa live, mandando os parabéns. Muito obrigada. Um abraço para você.